Pretende-se que o produto dos fatores 3x menos 6 e x mais 2 seja igual a zero. Por isso, apliquemos a lei do anulamento do produto. Assim, 3x menos 6 é igual a zero ou x mais 2 é igual a zero. De forma equivalente e aplicando o princípio de equivalência da adição na resolução de equações, obtemos 3x igual a 6 ou x igual a menos 2. Apliquemos agora o princípio de equivalência da multiplicação à primeira equação. Obtemos de forma equivalente x igual a 6 terços ou x igual a menos 2. Ou seja, x igual a 2 ou x igual a menos 2. As soluções desta equação são então menos 2 ou 2.